Música Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do TV O Jornal Direto do Recinto de Exposições. Você vai conferir como foi a noite de ontem em uma entrevista com a dupla Jorge e Matheus. Também tem o Rancho do Patrão, que foi animado pela dupla Henrique Diego e o projeto de DJ Saxen. E uma entrevista do Rotary Clube de Botuporanga, agora no TV O Jornal. Música E hoje a principal atração da festa é o show com a dupla Bruni Marrone, em comemoração ao aniversário de Botuporanga. E a população já está chegando para acompanhar esse show. E quem ainda não veio, pode vir de graça para a festa. A prefeitura disponibilizou três linhas com saída do centro e das regiões norte e sul para trazer a população até o recinto. São quatro horários no trajeto Botuporanga-Espofisave e para o retorno, outros quatro horários. As linhas passam pela zona norte, área central e zona sul da cidade. E hoje, como eu já disse, é o aniversário de Botuporanga. A cidade comemora 76 anos. Mas quem ganha o presente é a população, que vai poder conferir daqui a pouco o show da dupla Bruni Marrone. E a repórter Viviane Sammartino tem mais informações. Viviane, desde que horas os portões estão abertos? Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos que acompanham a TV Unifev. E os portões Monalisa estão abertos desde as duas horas da tarde. E desde esse horário, a população já pôde visitar o recinto, o parque de diversões e a fazendinha. E como você mesma disse, quem anima hoje, essa noite é a dupla Bruni Marrone, uma das duplas de maior sucesso no Brasil. A dupla que ficou um pouco sumida da mídia, mas com o lançamento do DVD pela porta da frente no ano passado, bombou novamente. E só lembrando que a entrada é gratuita, mas quem quiser doar um quilo de alimento não perecível ou fazer a doação de três reais, também é bem-vinda. Monalisa. É isso aí, Viviane. A cada minuto, o número de pessoas que entram no recinto aumenta. E falando em show, a segunda noite da Espofisave reuniu milhares de pessoas de Botuporanga e região, que aproveitaram a véspera do feriado para curtir o show da dupla sertaneja Jorge e Matheus. Os corredores do recinto de exposições ficaram lotados na segunda noite da Espofisave. Eram jovens e adultos que aproveitaram a véspera do feriado para curtir a festa e ainda ouvir a dupla sertaneja Jorge e Matheus. Na arquibancada, várias pessoas aguardavam ansiosas o show e acompanhavam a final do rodeio mirim. A estrutura do local foi aprovada pela maioria do público. Está excelente esse ano, a estrutura está o máximo, tudo muito bem organizado, tudo nos conformes, tudo certinho, eu estou adorando. Estou gostando. Eu achava que não ia estar muito legal, mas está bom por enquanto. Está 10. O show da dupla Jorge e Matheus começou por volta da uma hora da manhã. Mas antes, alguns fãs aguardavam ansiosos atrás do camarim, na expectativa de encontrarem pela primeira vez a dupla Jorge e Matheus. E como está o coração? Estou com bastante expectativa, está batendo forte. Estou muito ansiosa aqui, estou nervosa, não consigo parar quieto. Estou muito emocionada, eu não ganhei pulseirinha, eu preciso de uma pulseirinha, eu quero entrar. Você é fãzaça deles? Super! Romance foi o que não faltou no show da dupla Jorge e Matheus. Eles cantaram desde músicas tradicionais da carreira, até novos ritmos e canções famosas de outros cantores, que foram curtidas pelo público da arena, que ficou lotada, e das arquibancadas e camarotes. Ainda nesta edição, você vai ver as atrações de ontem no Rancho do Patrão e o grande show com a dupla Jorge e Matheus. Na Espofisave, uma equipe de brigadistas trabalha para garantir a segurança do público. E a Viviane Sammartino está com o coordenador da equipe. Viviane, qual o trabalho realizado pelos brigadistas? Olá, Monalisa. José Marcos, a Monalisa está perguntando qual é o trabalho realizado pelos brigadistas aqui na Fisab. Bom, boa noite, Monalisa. O trabalho realizado pelos brigadistas consiste em dois pilares. O primeiro é dar combate a princípios de incêndio e o segundo, salvaguardar a integridade das pessoas que estão presentes no evento. E onde é que o pessoal, os brigadistas ficam? E eles estão uniformizados? Eles ficam apenas em um espaço? Estão todos caracterizados com a camiseta vermelha, denominado Brigadistas Atrás, e procuram abranger o maior espaço aqui dentro do recinto de exposições. E eles receberam algum treinamento especial para participar dessa 12ª edição da Fisab? Com certeza. Estão todos treinados, capacitados a dar um atendimento à população na medida do possível. Muito obrigada, José Marcos, pelas informações. É isso aí, Monalisa. Essas são as informações sobre os brigadistas. É com você. E hoje o trabalho desse pessoal vai ser redobrado. Porque de acordo com a organização da festa, hoje é o dia que mais se espera público aqui dentro. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com a dupla Jorge Matheus e a segunda noite do Rancho do Patrão. Escofisab 2013, você vê aqui na TV Unifeb. Contamos já! E quem ainda está vindo para a festa, tem estacionamento para carros e o preço é padronizado. São R$ 10,00 por dia, também é estacionamento para motos. O local fica antes da entrada do recinto de exposições. E a dupla Jorge e Matheus subiu ontem no palco da 12ª Expo Fisab. Pouco antes do show, os cantores receberam nossa equipe e falaram sobre os oito anos de carreira. E eu estou do lado de uma das duplas mais queridas da população de Votoporanga, Jorge e Matheus. Eles que se apresentaram nesta quarta-feira, véspera de feriado em Votoporanga. Oito anos de sucesso comemorado em maio. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Oito anos, quase uma década. Pois é, pai. Essa é a primeira coisa que a gente pensa quando escuta essa palavra oito anos, é que a gente está ficando velho. Porque, na verdade, apesar de ser pouco tempo, tem sido muito intenso para nós. Nesses oito anos a gente teve o prazer de cantar para todo o Brasil, para muita gente no Brasil todo, receber muito carinho, realizar os nossos sonhos. Mas acima de qualquer coisa, trabalhando muito, né? Então, é pouco tempo sim, mas marca a vida de qualquer pessoa. E a gente fica muito feliz de estar fazendo o que a gente ama. E já há oito anos, esperamos que muitos e muitos anos venham pela frente. E para você, Matheus, o que mais marcou nesses oito anos? Cara, na verdade, realizações pessoais, realizações profissionais, crescimento, eu acho, de uma forma geral. A gente começou numa brincadeira, né? Então, o lado musical nosso era muito cru, cara. A gente olhava para trás, assim, escuta os primeiros sons, falando, Pô, cara, a gente foi na alegria mesmo, na vontade de cantar. E hoje, você olhar para trás e olhar agora no presente, ver a diferença, né? Comparar. E, assim como o Jorge disse, acho que as nossas realizações pessoais também, da nossa família. Enfim, mudou muita coisa, mudou tudo, né? Com certeza. E durante esses oito anos, muitas vezes vocês passaram por Votupuranga, né? Acho que vocês devem ter um carinho especial pela cidade, né? O que vocês, toda vez que vêm a Votupuranga, esperam do público? Bom, na verdade, Votupuranga e toda a região, a gente já vê muito aqui. E, pô, o pessoal daqui gosta da gente assim como a gente gosta. Essa recíproca, realmente, ela é muito importante. A gente espera fazer um grande show nessa véspera de feriado. Para a população de Votupuranga e, com certeza, também para pessoas, para os fãs e para o público, de uma forma geral, que vieram das cidades vizinhas, que tem muita cidade vizinha aqui. Então, muito obrigado mais uma vez, Votupuranga, por receber o Jorge Matheus aqui na cidade de vocês. E nesse show, Matheus, o que o pessoal vai ouvir? Vai ouvir, como sempre, acho que todos os nossos shows, a gente tenta colocar músicas desde o primeiro trabalho até o trabalho mais recente, que no caso foi o A Hora e Agora. E acho que muita alegria, acima de tudo, muita interação. Espero que o pessoal curta bastante o show. Vamos lá, só para a gente encerrar a nossa entrevista, uma palinha de flor, que é uma música que todo mundo gosta, né? Pode ser? Meu coração é regador de flor, te regando amor, cê vai me amar a flor. E logo depois do show de Jorge Matheus, o público pôde conferir os shows da boate do Rancho do Patrão. A mistura de música eletrônica com a sertaneja, mais uma vez, animou quem passou por lá. A boate do Rancho do Patrão, por mais humano, é uma das atrações oficiais da Espofisave. Como em outras edições, o espaço é um dos responsáveis por atrair um grande público para a festa 100% filantrópica. Penso prazer para o Rancho do Patrão, para a Totem e eventos, estar acompanhando a Fisave, que é uma festa que realmente é filantrópica. A gente fala que tem muita festa que não é filantrópica, é pilantrópica. E aqui não, aqui a gente sabe que as pessoas estão envolvidas e engajadas em realmente ajudar as entidades. Eu acho que essa nossa parceria foi uma coisa que deu certo. É a Fisave e o Rancho do Patrão. No ano a gente está procurando melhorar e trazendo shows, assim, que é o que todo mundo quer. Pelo palco da boate, cantores famosos como Munhoz e Mariano já passaram em animar o público em outras edições. Quando nós trouxemos Munhoz e Mariano, Fred e Gustavo, esse ano Henrique e Juliano, Henrique e Diego, sexta-feira Marcos e Beluti, então a gente está, Cléo de Baia Rafael, a gente está fazendo um investimento pesado, tanto a nível de atração quanto em nível de estrutura. E o resultado é esse. A dobradinha da música eletrônica com a sertaneja mais uma vez deu certo na terra das brisas suaves. Quem esteve na boate do Rancho do Patrão na madrugada de quinta-feira pôde conferir as apresentações do projeto Saxen, conhecido na região e no mundo pela música eletrônica desenvolvida por um DJ e um saxofonista. Graças a Deus é um projeto que existe apenas há dois anos e quatro meses. É um projeto que surgiu muito por um acaso, que alguns amigos tinham comentado para a gente se unir, eu e o LP. E com pouco tempo que a gente tem na estrada, a gente já está se equiparando a muitos DJs que estão há cinco, seis, dez anos na carreira. Todo mundo está adorando música eletrônica. Música eletrônica é a tendência total. A mistura, né? A mistura de qualquer ritmo com o eletrônico funciona. E hoje tem a dupla sertaneja Bruno e Humberto no Rancho do Patrão. Viviane Samartino tem mais informações. Viviane. Hoje na boate Rancho do Patrão, quem sobe ao palco é a dupla Bruno e Humberto, Pratas da Casa de Votuporanga, já que hoje é aniversário da cidade, por que não comemorar com um show da dupla da cidade? E lembrando também, Mona Lisa, que hoje mulher na pista é VIP e homem paga apenas 20 reais. Os ingressos já podem ser adquiridos aqui na portaria do Rancho do Patrão. E nos outros dias, quem quiser comprar os ingressos antecipados, é só passar no supermercado Santa Cruz do Pozo Bom a partir das oito horas da manhã ou na Totem Eventos a partir do meio-dia. A Totem fica na rua Tocantins, número 3450. É com você. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o representante do Rotary Club de Votuporanga. Espo FISAV 2013, você vê aqui na TV Unifé. Votuporanga celebra hoje 76 anos de história. A cidade que se desenvolve a cada dia oferece a infraestrutura necessária para grandes empreendimentos. Votuporanga tem mais de 86 mil habitantes, alguns novos e outros antigos que dizem amar a cidade. Eu conheço aqui desde 49 que não tinha um asfalto na rua, é puro terra. Agora você faz uma barra de 49 até agora, quanto que é? 60 e tantos anos, né? Então, o que eu conheço é o Votuporanga, eu adoro. E se Deus quiser, eu vou ficar aqui, meu velho, pro resto da vida. É uma cidade muito acolhedora, gosto muito daqui. É uma cidade muito abençoada também. Durante os 76 anos de história, a cidade se desenvolveu. O Votuporanga receberá, por exemplo, nos próximos meses, o Centro de Informações Turísticas, que vai abrigar a Biblioteca Municipal e ainda promover mais cultura e turismo para os votuporanguenses. Outro presente que Votuporanga recebe nos próximos dias é a nova concha acústica, que foi totalmente remodelada para apresentações culturais, como de música, dança e teatro. O modelo seguiu o desenvolvimento de Votuporanga. Além da cobertura em estrutura metálica, a nova concha acústica foi revitalizada e recebeu melhorias nos banheiros e camarins, acessibilidade, novo calçamento, paisagismo e iluminação. A concha acústica fica na rua Amazonas, a principal rua do comércio de Votuporanga, e que foi revitalizada em 2011, quando recebeu as palmeiras imperiais. Houve ampliação de uma das calçadas e foram realizadas outras importantes melhorias. Outro ponto importante é o pontilhão da Avenida Brasil com a Emília Rua Hernandes, que liga a Zona Norte ao centro de Votuporanga. Um dos mais importantes símbolos da cidade, a Igreja Matriz, em breve deve virar catedral e então abrigar a nova diocese, se tornando centro regional para a Igreja Católica. Votuporanga se desenvolveu, está se desenvolvendo e se desenvolverá ainda mais. Que a cidade das brisas suaves continue sendo abençoada e encantando ainda mais a todos que visitam a pequena cidade com ares de grande centro. Parabéns para Votuporanga, para todo mundo, na maior alegria que nós temos na nossa vida. Parabéns Votuporanga, né? Para todos os comerciais de Votuporanga, todos os comerciantes, para todos de Votuporanga. Parabéns Votuporanga, tudo de bom para todos que moram aqui, um abração. Parabéns Votuporanga e que Deus abençoe essa terra maravilhosa. Parabéns para Votuporanga. E eu recebo aqui ao meu lado o deputado federal João Eduardo Dado, que está visitando a cidade em comemoração ao aniversário de Votuporanga. Deputado, o que o senhor está achando da festa? O número de pessoas já é grande aqui no recinto, né? É verdade, são milhares de pessoas que estão aqui curtindo essa festa dos 76 anos de fundação da nossa querida Votuporanga. Eu que estou aqui desde 54, acho essa festa uma maravilha. A cada ano, o Fisave se multiplica, se esforça cada vez mais, se dedica cada vez mais. E a nossa TV Unifeb, essa graça, essa potência da nossa Votuporanga, vem cobrir todo o evento e faz com muita competência. Parabéns, Mona Lisa, parabéns a vocês da Unifeb, que transmitem através dessa imagem para o Brasil todo, a nossa querida Votuporanga. Vamos fazer um convite para o pessoal que está em casa nos assistindo, para vir assistir o show aqui, que é de graça, um presentão para a população de Votuporanga, né? Pois é, minha gente, é só trazer um quilinho de alimento, ou então três reaisinhos, e vai assistir um show de primeira qualidade com o artista renomado, Bruno Marrone, né? Hoje, Bruno Marrone, olha que beleza. Você que está aí na sua casa, não fica acomodado não, sai da poltrona, bota um sapato no pé, uma roupinha chique, vem para cá, para a nossa festa do Fisave, no 76º aniversário da nossa querida Votuporanga. Ok, deputado, obrigada pela entrevista. E eu recebo aqui também um representante do Rotary Club 8 de agosto. O Rotary, que é uma instituição que faz parte da história de Votuporanga, mais uma vez está na Expo Fisave. Boa noite, Ivo Matavelli, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Como é a parceria de vocês com a Expo Fisave? Olha, faz algum tempo já, em torno de 15 anos, que a gente tem colocado a barraca do espetinho. É uma barraca que vende refrigerante, bebidas em geral, espetos de frango, batata, e toda a sua renda líquida são destinadas para as entidades. E qual é o trabalho realizado pelo Rotary Club 8 de agosto aqui em Votuporanga? O nosso clube foi fundado em 8 de agosto, hoje ele faz, de 88, faz 25 anos. E desde essa época foram realizados vários trabalhos. Hoje, os que mais se despontam é o Arrastão da Solidariedade, que é executado há praticamente uns 15 anos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, e o Melhor Estudante. Também é um trabalho realizado há uns 10, 12 anos, que tem beneficiado vários jovens carentes de Votuporanga. Então o Rotary está fazendo aniversário hoje também, junto com o Votuporanga? Exatamente. O 8 de agosto, justamente, foi fundado 8 de 8 de 88. E o que o público aqui, que está no recinto, pode encontrar na barraca de vocês? Olha, pode encontrar. São produtos de primeira, bem selecionado. E se tiver alguém com fome, com sede, encontra o que é de melhor. Tá certo. Então, Ivo, muito obrigada pela sua participação no TVU Jornal. Uma boa noite para você e boa festa. Valeu, obrigado. E nós ficamos por aqui. Amanhã eu volto direto do recinto de exposições para mais uma edição do TVU Jornal. Uma boa noite para você e quem estiver vindo para expor, boa festa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legendas Pedro Negri 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 E aí